Binance está de olho em tokenização do Banco Central no Real Digital e declara, isso quem declara é o vice-presidente da Binance para a América Latina Então assim, a Binance ela tem um olhar bem diferente aí pro Brasil em relação ao que ela tem pro resto do mundo Isso porque nos Estados Unidos o governo extremamente avesso às criptomoedas Ela recebeu um conjunto aí de 13 acusações, processo judicial da SEC, órgão regulamentador, questionamentos governamentais Eu lembro que teve uma época na Inglaterra que basicamente a Binance recebeu uma resposta, uma rejeição pra regulamentação E a Binance então questionou o órgão, ela só recebeu um não Ela falou assim, tá bom, o que eu preciso fazer pra que eu consiga então essa regulamentação O que eu preciso mudar na minha estrutura, o que eu preciso trabalhar, o que eu tenho que fazer diferente Daí o órgão regulador da Inglaterra só respondeu assim Não sabemos se será possível realizar algum tipo de mudança que cause a nossa aceitação Cara, o que que você faz, ó, enfia essa sua regulamentação aí, né E você imagina no que Europa também, né, União Europeia, um negócio mais ou menos Austrália também, às vezes tem alguns probleminhas Já no Brasil, o negócio, assim, mano, rolou o faz-me rir Eu não tô falando de atividade ilícita não O Brasil, ele quer cobrar imposto, cara É isso que, é isso que movimenta o Estado, é isso que movimenta o governo Eles viram que a Binance tem um potencial gigantesco de gerar renda pro governo Eles olharam pra situação e falaram Binance, eu te amo Pô, a gente teve, o Sizi veio aí no Rio de Janeiro Sizi teve encontro até com calcinha apertada na época quando ele era governador Então, assim, até contratou gente que teve participação no governo pra trabalhar na corretora E agora eles falaram, meu, assim que sair esse negócio aí de real digital Tiver redondo esse setor de tokenização A gente vai cair pra dentro também Então, assim, a Binance tem uma relação amorosa com o Brasil O Brasil O Brasil